Olá e aí, tudo bem? Eu sou o João Canova, sou especialista em franquias e nesse episódio eu vou ensinar pra você o que você precisa fazer pra abrir uma empresa já pronta pra franquear, já pensando em expandir pelo sistema de franquias. Exatamente isso, se você tem um negócio, se você tem uma ideia ou se você ainda nem tem esse negócio, apenas tá no papel e você quer já começar esse negócio já pensando em franquear, fica comigo aqui no episódio porque eu gravei esse conteúdo pensando em você. Se você já tem um negócio e tirou do papel, já tem um negócio andando, mas pensa em franquear, dá tempo, esse é o melhor momento pra você ajustar o negócio pra expandir pelo sistema de franquias. Muito importante pessoal que a lei de franquias ela não deixa claro o tempo de mercado que uma empresa tem que ter pra franquear, você pode ter 3 meses, 6 meses, 1 ano, ok, isso não tá exigido em lei, a única coisa que a lei coloca lá é que na circular de oferta de franquia você apresente os dois últimos balanços contábeis da sua franqueadora. Eu já falei em alguns episódios aqui passados, já falei aqui, pra você se atentar com relação a isso, você vai abrir um CNPJ novo, que é a sua franqueadora, é outro quenai, é outro anexo no simples nacional, a tributação é diferente, as alíquotas são diferentes, então tome cuidado. Tome cuidado, não faça puxadinho, não venda franquias e não emita nota de venda de franquia nem nota de royalties com o quenai do teu negócio que você tem hoje. Você tem uma escola de inglês, você tem uma hamburgueria, você tem uma corretora de seguros, não sei. Não emita nota de venda de franquia, de taxa de franquia, nem nota o boleto de royalties referente a essas receitas, porque não vai dar certo, beleza? Agora, vamos lá, você tá começando um negócio agora, se você tá nos seus primeiros meses ou no seu primeiro ano, nos seus primeiros dois anos, esse é o melhor momento pra você já formatar a sua empresa mesmo antes de ser franquia. Você já vai preparar terreno pra fazer esse movimento de expansão e de crescimento que você pretende fazer. Agora, se você só tá na ideia ainda, nem colocou no papel, preste atenção porque eu vou colocar duas grandes frentes de análise e execução que você vai precisar fazer desde o day one, do primeiro dia que você se propor a erguer o seu negócio, tirar o seu negócio do papel, começar do zero, do absoluto zero, ou você já tem uma empresa, o que você precisa fazer pra iniciar esse processo de formatação, já pensando em ser franquia, mesmo que você ainda não seja. Primeiro ponto, você tem que analisar mercado, você tem que ver se existem negócios similares ao seu no mercado de franquias, ou similares à ideia de negócio que você tem, você tem que ver o que esses negócios fazem, como que esses negócios funcionam. Tudo bem que ali é a ponta do iceberg, a ponta do iceberg, lá pra baixo tem 80% do iceberg, você só tá vendo aqui por cima da água, você tá vendo fachada, marca, você tá vendo os produtos, mas você não tá vendo o grosso da operação que a gente faz, você não tá vendo do portão pra dentro, você só tá vendo do portão pra fora, tem que analisar mercado. Tem franquias similares a essa que você já tem, a esse negócio que você já tirou do papel, ou a um negócio que você quer tirar do papel? Se já tiver, ok, bacana. Agora, como essas franquias funcionam, como elas trabalham, quanto elas cobram de taxa de franquia, que tipo de suporte elas dão, que tipo de software elas usam, que tipo de fornecedores elas precisam ter pra distribuir seus produtos, ou que tipo de mão de obra qualificada ela precisa ter pra capacitar seus franqueados pra prestar um serviço, ou pros franqueados treinarem pessoas pra fazerem a prestação daquele serviço? Então você tem que analisar mercado, você tem que entender como essas empresas funcionam pra você montar o seu negócio, pra você montar a sua estrutura inicial, mesmo que ainda esteja no papel, mas você já tá pensando, você tem que ter um nome diferente, você tem que ter uma marca diferente, você tem que ter uma comunicação visual diferente, você tem que ter um padrão arquitetônico, se você for ter um negócio físico, uma loja física, você tem que ter padrões muito bem estabelecidos, se você quiser já lançar o seu negócio no franchising, desde o primeiro dia de operação, e se você já tem um negócio rodando, a melhor hora pra ajustar é antes, claro, de virar franquia, você não pode deixar pra fazer esses ajustes depois, então vamos começar agora. Se você quer aprender como ajustar o seu negócio pra virar uma franquia, eu vou deixar um link na descrição do episódio, pra Franchising Masterclass, que é um curso que eu desenvolvi, já com dezenas de alunos, que aplicaram técnicas de gestão e operação das franquias nos seus próprios negócios, pra organizar a empresa pra isso, você não vai franquiar sozinho, mas você vai preparar o seu negócio pra virar uma franquia, desde o primeiro dia, então já coloca no seu plano de negócios aí, a matrícula na Franchising Masterclass, são 10 módulos, são mais de 100 aulas, são mais de 22 horas de conteúdo, preparado e atualizado pra ajudar você, desde o primeiro dia, a organizar o seu negócio pra virar franquia. Lá no futuro, mesmo que você queira abrir lojas próprias, já comece agora, já no day one, no primeiro dia de negócios, ou mesmo que você já esteja operando um negócio há pouco tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, já matricule-se na Franchising Masterclass pra você iniciar agora a sua preparação, ok? Então beleza, analisou o mercado, o que você vai precisar analisar? Transferência de know-how, o que você precisa fazer, ou o que essas empresas estão fazendo pra transferir conhecimento, então você tem que documentar seus processos, como que vai funcionar, que nem por exemplo, a Casa Balduco demorou 5 anos pra virar franquia, Marcelo Scherto, lá da Scherto Consultoria, disse em uma entrevista recentemente num podcast que demorou 5 anos o projeto de formatação, olha só, 5 anos, até colocar o primeiro piloto na rua. Pra você fazer um caputino, são 16 etapas do processo ali documentadinho, 16 etapas pra fazer um caputino. Você tem noção disso? Então você tem que documentar processos, documentar o seu know-how pra você poder transferir esse know-how ali no futuro, seja treinando seus funcionários, seus colaboradores, treinando sua equipe, seus gestores, ou treinando equipe pras próximas unidades próprias que você vai abrir, ou treinando seus franqueados e a equipe dos seus franqueados. Então vai ter que ter transferência de know-how, pra isso você precisa documentar todos os seus processos. Claro, você precisa fazer a análise da situação financeira. Poxa, você tem ideia ali no cardápio da hamburgueria que você tá pesquisando, você tem ideia dos preços, e aí você vai atrás dos insumos, dos fornecedores, você vai ver quanto custa a mão de obra, quanto custa os salários, como que funciona o plano de negócios daquele modelo de negócios, qual é a situação financeira do modelo de negócio. Você precisa analisar. Então precisa fazer essas três análises iniciais pra você entender a matemática, pra você entender o mercado, e entender como que tá funcionando quem já tá operando. Agora, você precisa testar. Só ficar na análise, você não vai conseguir. Então o segundo pilar que eu falei pra você no início do vídeo é teste. Você precisa testar. Primeiro pilar, analisar essas três frentes, e agora você vai pra prática, porque só uma ideia não vale nada. Um balde de ideias talvez valha 10 centavos. Agora você precisa testar. Você vai testar um produto, você vai testar um serviço, uma metodologia, um método. Você precisa de um aluno, de um cliente. Qual é o MVP da sua franquia, do seu produto ou do seu serviço? Mínimo viável. Qual é a estrutura mínima, o produto mínimo viável pra você tirar do papel? João, eu quero ter uma franquia de limpeza profissional. Meu, você não vai começar fazendo limpeza pós-obra, que requer equipamentos, que requer insumos, que requer produtos específicos, equipamentos de segurança, EPIs e tanta coisa a mais. Não. Você vai começar fazendo, por exemplo, limpeza profissional de estofados, limpeza profissional de residências. Você vai começar com o mínimo viável pra tirar isso do papel. Tirou do papel, agora você já está documentando os seus processos pra você afinar a sua operação. Você precisa testar essa operação no mercado. Como que o seu franqueado vai oferecer isso no mercado? Como que ele prospecta clientes? Como que ele consegue novos clientes? Como que ele fideliza esses clientes? Como que ele gera novos clientes através de indicação? Como que ele faz marketing? Como que ele faz gestão financeira? Como que ele faz gestão comercial? Tem que testar a operação. E em paralelo a esses testes, você vai documentando o que dá certo. Documente as boas práticas. Pra lá no futuro, você transferir know-how pros seus franqueados. Outro teste que você tem que fazer, você tem que testar a lucratividade do seu franqueado. Você vai colocar ali, você teve um investimento inicial, você vai colocar ali, como se você fosse um franqueado. Você vai colocar ali taxa de franquia, vai colocar ali quanto você pagaria de royalties, quanto que você pagaria de fundo de marketing, fundo de publicidade e propaganda, pra ver qual é o resultado que o seu franqueado vai ter lá na ponta. não adianta você querer franquear um negócio que você não simulou o financeiro do seu franqueado. Você tem que simular qual é a sobrevivência do seu negócio, qual é a margem do seu negócio franqueado. Então, você tem que testar muitas coisas, testar produto, testar serviço, testar operação, testar gestão. Você precisa entender os números finais desse projeto na matemática do franqueado. O franqueado, ele vai pagar uma série de outras coisas que você não pagou na sua unidade própria. Então, você precisa testar o retorno disso e comparar lá no início que eu falei do vídeo pra você com as outras pesquisas que você fez com essas empresas que já estavam funcionando. Que retorno elas prometem, quais margens e lucratividades elas prometem pra que você se diferencie também do mercado. Beleza? Se você não está inscrito no YouTube ainda, peço pra você, inscreva-se no canal, ajude o canal a continuar crescendo. É muito importante esse apoio seu. Compartilhe com uma ou duas pessoas. Não custa nada você ajudar mais uma pessoa com esse conteúdo. Manda pra um amigo, dois amigos, num grupo que você tenha. Ajude mais pessoas também. Ajude esse conteúdo chegar em pessoas interessantes que estejam interessadas em crescer assim que nem você. Então, muito importante, essa troca. Eu venho aqui, disponibilizei esse conteúdo. Me ajude também. Siga a arroba Nova Era Estratégia no Instagram em todas as outras redes possíveis. Nova Era está em todos os locais possíveis. Procurem na sua rede preferida. Nova Era Estratégia, você vai encontrar muito mais conteúdos gratuitos e também alguns fechados, que nem eu falei pra você, da Franchise e Masterclass. Tá legal? Então, comente se você tiver dúvidas. Mande sua dúvida aqui no comentário. E curta, dê o joinha, dê o like. Esse conteúdo agregou pra você. Não custa nada você mandar um like ali pra mostrar pra plataforma que esse conteúdo agregou valor pra você. Tá legal? A gente se vê no próximo vídeo. Tem muito mais conteúdo pra gente conversar. assista também todos os outros episódios e conteúdos que eu já venho colocando aqui pra você. E a gente se vê na próxima, hein? Até lá. Um abraço. Tchau, tchau.